Na última semana, o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFPR comemorou 20 anos. Com uma mesa de abertura, palestras sobre os avanços e tendências da pós-graduação em enfermagem no Brasil, a trajetória do programa na UFPR e as perspectivas da revista Cogitar e Enfermagem, o evento celebrou a existência do PPGNF. O programa tem como objetivo qualificar enfermeiros e demais profissionais da área de saúde no desenvolvimento de pesquisa científica para a proteção da vida, trabalhando de maneira interdisciplinar entre os serviços de saúde e o desenvolvimento de inovação. Desde 2002, o PPGNF qualifica e desenvolve a prática profissional dos egressos que passaram pela pós-graduação. Temos muitos egressos nas universidades, tanto do Paraná quanto outras universidades, enquanto docentes e mesmo em cargos de coordenação, enfermeiros em pontos estratégicos, de assistência, de coordenação, de gestão. Então, o programa tem uma importância muito grande para o estado do Paraná. E continuamos na formação e almejando cada vez sermos melhores naquilo que fazemos. O programa de pós-graduação em enfermagem da UFPR foi o pioneiro da área no Paraná, desenvolvido para suprir as necessidades da pesquisa e formação em enfermagem na região. Hoje, a pós-graduação possui parcerias com inúmeras universidades ao redor do mundo e oferece vagas para bolsistas CAPES e CNPQ, com 18 bolsas de mestrado e 14 de doutorado. Com este curso de pós-graduação, que não só são 20 anos, mas é muito anterior, um trabalho de muito tempo de toda essa comunidade científica que começou os professores indo para Santa Catarina e depois eles conseguiram montar o mestrado, doutorado e o mestrado profissional e também o curso de pós-doutorado, onde as pessoas podem fazer um pós-doutorado. Isso é muito importante para a instituição e principalmente para este setor da saúde. Mas o caminho ainda é longo. A pós-graduação da UFPR tem uma história de mais de 50 anos e o programa de enfermagem vem ampliando cada vez mais suas pesquisas e produções científicas. Sempre a pós-graduação é ela que incentiva a pesquisa e a formação de recursos humanos. Então, hoje, a última avaliação da CAP foi muito positiva para a nossa instituição e que nós temos programas que já têm 60 anos, 50 anos. Então, ele é um bebê ainda, mas é uma adolescente, diríamos que é uma adolescente.